Festa feita para as crianças, as crianças aqui da nossa região aqui e as crianças também aqui do bairro do Parque Erasmo, não é isso? Do Parque Erasmo, o pessoal está tudo aqui já, uma molecada bonita aqui, frequentando aqui a Arena Bin Laden. E olha, parece que eles estão num mundo que eles não querem sair daqui nunca mais. E isso aqui é privilégio do nosso amigo Flavinho em especial, que montou essa grande festa, festa garotada daqui, Flavinho. É, estamos com o projeto aí há seis meses, eu e o meu amigo Humberto, e a gente deu no coração nosso de fazer essa peça para as crianças, final de ano, e graças a Deus está dando tudo certo. Com certeza, muito certo, porque a molecada está toda à vontade, tem crianças de todas as idades, mães, pais. Humberto, uma felicidade tão grande para essa molecada que está chegando aqui, ficando à vontade, tendo o que fazer, tendo brinquedos, tendo o que tomar. Parece que eles não querem nem voltar para a casa deles. Sim, essa era a nossa intenção, quando nós fizemos essa parceria, eu e o Flávio, junto com o BLD. E de antemão, gostaria de agradecer mesmo o Flávio, o BLD, o Goiaba, o Diego, o Doideira, toda a diretoria, a oportunidade de estar trabalhando junto com eles. E a nossa intenção era essa, trazer benefícios para a comunidade e fazer essa criançada, os adolescentes aí felizes mesmo. Com certeza, parece que aos pouquinhos, o Diego, aos pouquinhos, essa garotada está chegando para poder participar dessa grande comunidade, dessa grande festa que é a Arena Bin Laden, junto com a ONG Além Brasil. Sim, é um trabalho, vamos dizer, voltado para eles, né? Então, o intuito é esse mesmo, cada vez vir mais, mais e mais, para estar tirando eles da rua, proporcionar uma coisa alegre, né? Que eles possam se divertir. O Goiaba é campeão, agora o Diego, junto, o Humberto, esse aqui nem fala, nem fala, né? O Goiaba, o ano de 2017 está se acabando ali, na verdade, uma festa maravilhosa durante o ano inteirinho. Muita criançada, vocês em pouco espaço de tempo, conseguiram trazer essa molecada para também participar dos projetos aqui da Arena Bin Laden e da ONG, tirando essa molecada da rua. Então, Sininho, desde já agradecer, tanto o BLT, quanto a ONG Além Brasil, o Arpia também, o trabalho maravilhoso que está sendo no início, como você mencionou. E, assim, eu só tenho a agradecer, em especial, porque, para mim, também é um início, né? Eu ainda estudo, né? O Diego já é formado aí, que dá um suporte maior para a gente no dia a dia, eu ainda estudo, mas é uma oportunidade fantástica para mim também. Assim, agregando valores, no geral, tanto para mim, quanto para as crianças que a gente trabalha, né? Realmente, tira a criançada da rua, uma área que é uma área um pouco carente, né? Periferia. E é um projeto muito bacana, não é só no esporte, não é só no futebol, a gente tem informática, a gente tem capoeira, tem zumba, teve a apresentação aqui do pessoal do Karatê e, assim, um trabalho maravilhoso, certo? A gente pode não fazer a grande diferença no Brasil, mas a gente está ajudando um pouquinho. E, se muitos mais fizerem esse tipo de atitude, que partiu da iniciativa do Flávio, do Humberto e eu, Diego, estamos aqui para ajudar. Na verdade, somos funcionários, mas me faz de coração. Eu falo por mim, mas o Diego também, porque eu sei do dia a dia, né? A gente está no dia a dia. E, com certeza, pode ser que a gente não forme aqui um Falcão, um Neymar, mas vai formar cidadões de bem, pode ter certeza. A gente vai salvar muita molecada aqui de coisa ruim, sabe? Que quer queira ou não, não só na periferia, mas também em classe média ou classe alta também tem. Mas a gente vai ajudar muito as crianças aqui, vai agregar muito valor, pode ter certeza. O Flavinho, num espaço tão curto, tão curto, que é a reforma que vocês fizeram aqui, nós estivemos participando dessa grande reforma aqui dentro da Arena. Chegamos aqui no início das obras e finalizamos também, deixou maravilhosas. Agora, e a comunidade aí, Flavinho? Você já fez algum projeto para poder ver o que é essa comunidade daqui, dessa região nossa daqui, aqui, aqui, dentro do Parque Erasmo? Se eles estão ali gostando desse projeto e, assim, deixando também os seus filhos à mercê de vocês aqui. É. É, então, a gente, como eu disse, a gente está com trabalho há seis meses e agora a gente está colhendo dos frutos, né? Os pais estão gostando, a gente começou, o nosso trabalho maior é no futsal, a gente tem bastante coisas, capoeira, informática, karatê, mas o nosso foco sempre foi o futsal, né? E estamos chegando em todas as competições aí, chegando forte, com a molecadinha. Então, assim, foi um ano de aprendizado, tem muita coisa para melhorar. A gente fez um balanço esses dias aqui, numa reunião nossa. A gente tem muito a melhorar, tanto no projeto, quanto em outras coisas aqui dentro da Arena também. Mas a receptividade do pessoal foi muito boa, né? E para o ano que vem só tem a melhorar, só. Agora, Humberto, as condições do ginásio estão perfeitas. Fala um pouquinho da ONG Além Brasil e também da do Árpia. Então, eu queria, foi bom você tocar nesse assunto, porque para falar da ONG, eu vou falar qual que é o nosso foco principal aqui. Tanto o meu, da ONG, como do Flávio, com o BLD. Que é levar o amor de Deus para as crianças, para os adolescentes, para as famílias em geral. É levar realmente a palavra de Deus, porque nós sabemos que a única forma da pessoa ser transformada é através da palavra de Deus. É a pessoa aceitando o senhorio de Jesus Cristo na vida dela, aceitando Deus, aceitando sua palavra. E buscando caminhar de acordo com o que a palavra pede. Então, esse é o intuito principal da ONG Além Brasil. Também, nós nos identificamos fácil quando a gente começou a conversar com o Flávio. Porque também é o foco do Flávio, com o trabalho dele com o Bin Laden, o BLD. E também a gente gostaria de agradecer também a oportunidade que a antiga diretoria do Árpia nos deu. Através do André, da esposa dele, da Silvana. Todas as pessoas aqui que estão no entorno, que faziam parte do Árpia aqui também. Porque o Árpia é um espaço aqui que você pode ver, como você acabou de falar, um espaço maravilhoso para a comunidade. Que infelizmente, o André que estava antes, ele tinha um coração, ele estava tentando. Mas faltava pessoas para estar se dedicando, estar correndo atrás. E aí a gente uniu forças aqui para estar fazendo com que o Árpia voltasse a ser o que era antes. Então, deixar esse agradecimento aqui também para eles. Agora, Rodrigo, está difícil você armar grandes craques, grandes jogadores dentro da comunidade aqui? Está difícil, Rodrigo? Não, pô, sempre aparecem aqui garotos bons de bola. Lógico, tem uns limitados, mas sempre aparecem aqui garotos bons de bola, que dá para aproveitar. Sim, é... Que nem eu falo, o trabalho não é voltado só para formar craques. É um complemento. Porque o foco maior é fazer as crianças aqui se tornarem cidadãs, cidadãs de bem. Ter caráter, formar gente, né? Mas sempre tem, sempre aparecem esses moleques bons de bola aí. E quando aparece um craque, o Flavinho aqui que está batendo papo ali com o Goiaba, quando aparece um craque aqui, o Flavinho chega a soltar as lágrimas de felicidade, né, Flavinho? Ah, eu vou te falar, viu? Eu achava que eu nunca ia voltar a ter emoção, assim, né? Mas ver as crianças jogando, a vontade que eles têm de chegar, a garra que eles têm, batendo no peito e chamando para ser a responsabilidade com 12 anos, foi muito emocionante. Então, assim, o que eu vi no vestiário aí, nas sinais das menores, eu me emocionei e chorei sim. Chorei bastante. Isso é para deixar o coração da gente, não só como os pais, né, mas nós que estamos de fora, pegar o moleque sendo treinado por nós ou por vocês mesmo, e o moleque chegar lá, fazer aquilo que você esperava que ele fizesse, e ele fez, deixou ele naquelas condições, e o coração da gente fica milhão. Parece que não tem nada melhor que isso aí, né, ô Goiaba? Com certeza, Sininho. Na verdade, isso aí é assim, você faz um treino, algum tipo de situação que você pede, e você consegue visualizar isso no jogo, né? Pô, é gratificante. Você vê a evolução de alguns jogadores. Esses dias a gente estava conversando, eu, o Diego, o Danilo também, que ajuda a gente aqui agora na parte de goleiros. A evolução de alguns meninos é gritante. Realmente, através do treino, a gente sentiu isso também no campeonato de Mauá. A gente estava com alguns jogadores que são de algumas equipes já da federação, até do campo, né, tinha alguns jogadores ajudando. E no momento que a gente colocou uma formação nossa, que treina duas vezes na semana, a gente viu que encaixou o time. Empatamos o jogo, levamos para a prorrogação, perdemos, mas você viu que teve um trabalho lá que foi feito, não é? E eu perguntei a identificação ali do trabalho que fizemos aqui durante a semana, e realmente teve um reflexo. Então, isso é gratificante, é muito legal. Agora, Flavinho, os projetos... Eu sei que eu tenho dez minutos aí de conversação, agora os projetos... 2017... Acabou. A alegria veio com tão pouco tempo para vocês aqui dentro do ginásio do Bin Laden. Quais os projetos agora para fortalecer mais 2018? Ó, Sininho, a gente tem um sonho que é disputar a federação, né, com a molecadinha. Então, a gente está buscando parceiros, tem bastante coisa encaminhada aí. Conversamos com o Rodolfo da Liga para ver se ele aceita nosso projeto, ele gostou. Não temos nada fechado ainda porque estamos buscando parceria. Mas, se tudo ocorrer bem, tudo der certo aí nesse final de ano para começo de ano, em 2018 a gente está na federação. Com certeza, Humberto, é gratificante. A gente está vendo ali vários troféus. Eu sei que o Bin Laden tem uma conquista gigantesca de dias anteriores, mas o fundamento já está acontecendo. E, com certeza, novidades, troféus, mais garotada, não só pelo lado masculino, mas também pelo lado feminino, porque as meninas também querem jogar futebol, Diego. Sim, de vez em quando aparece alguém aí, mas... Mais para frente ainda... Por enquanto não tem ainda, mas mais para frente, quem sabe, montar um time feminino também. O que você acha desse projeto também feminino para as meninas? Também está cobrando muito o Cantinho do Futsal e a gente também está cobrando delas também, Humberto. Sim, aqui nós temos essa cobrança desde o início, né? Na verdade, tem desde o início essa cobrança aqui. Só que, assim, é por ser o início de um trabalho e a nossa ideia não é fazer nada de qualquer jeito. Nós gostamos de nos planejarmos, preparar tudo certinho para fazer um trabalho legal, para que as meninas venham também e tenham uma certa estrutura também para elas, tudo para elas desenvolverem o treinamento, tudo isso. Então, mas esse ano eu acredito que vai dar certo sim o futebol feminino aqui também. Com certeza, Flavinho. Pode falar para mim. É, eu queria também estar tendo a oportunidade de agradecer o Flávio do Ômega, que está vindo aí com a gente nessa parceria. A gente apresentou o projeto para ele e ele gostou e a gente está dando um andamento nas conversas. Quem sabe o ano que vem aí a Opcom não esteja aqui com a gente. É, o Flavinho, um grande mestre. Dois Flavinhos, né? Dois Flavinhos. Eu tenho o Flavinho... Agora é os Flavios. Agora é os Flavios. Dois gigantes aí do futebol de salão da nossa região. Com certeza ligando-se agora ao Bin Laden. Como que vai ficar isso? Vai ficar gigante. Vai ficar bem maior. E o Flavinho também é outro apaixonado pelo futebol de salão. Uma coisa que ele me cobrou foi o que você estava falando agora. Ele quer o futebol feminino. Ele falou assim, Flavio, a gente vai, a gente conversa, mas eu quero futebol feminino. Então, quem sabe aí a gente, o ano que vem, não vem forte. Eu acredito que seria uma união fortíssima, já que o Flavinho, ele tem um futebol feminino dele lá do Ômega, que é fortíssimo. Fortíssimo mesmo. Ganha tudo. E agora com as suas qualidades de juntar as uniões, nossa senhora, vai fortalecer. Ainda mais trabalha para o Diego e trabalha para o Goiaba aqui, né, Goiaba? Isso aí, não. E as meninas merecem. Mas como o Humberto falou, a gente tem que dar estrutura, que elas merecem. Não adianta a gente fazer meia boca, tem que fazer certinho. E reconhecer, né, futebol feminino é uma realidade. Ainda com muitas dificuldades, maior do que a masculina, mas merecem de todo o coração a gente fazer um trabalho de verdade. Olha lá o programa Cantinho de Futsal, junto aqui com a galera do Bin Laden, especial, especial, né, Flavinho? É especial, jogadores. Não, na verdade, o Diego, eu não sei se ele joga bola. Já foi craque. Já foi craque. No campo? É. O Humberto, nem sei também. Ah, eu joguei muita bola. Joguei muita bola. É, o Flavinho, eu sei que ele cutuca uns gols aí. Ah, eu já tenho mais de dois mil gols, pode editar aí, dois mil gols, hein. E o Goiaba, o Goiaba, nossa senhora, não tem nem o que falar. Eu tiro o chapéu pra esse rapaz aqui, ele é fera. Ele é fera, ele é fera. Além de ser fera jogando bola, agora é fera como professor. O programa Cantinho de Futsal agradece a você, Diego. Você podia até deixar um agradecimento também? Não, agradecer a todo mundo aí, o pessoal do Bin Laden, Flávio, Humberto, o Goiaba tá junto, o Danilo, a rapaziada da diretoria. Tamo junto, 2018, firme e forte. Humberto, também podia deixar um agradecimento aí pra todos que acompanham e que dependem diretamente e indiretamente aqui do Bin Laden pra poder fazer seus cursos aí em especial. Sim, gostaria de agradecer todas as pessoas que contribuíram aí, as pessoas que doaram, né, as entidades que nos ajudaram também. E dizer que as portas aqui do Árpia, do trabalho nosso aqui do BLD, da ONG Além Brasil, as portas aqui estão abertas mesmo pras pessoas da comunidade aqui, tá vindo desenvolver qualquer tipo de atividade conosco aqui. Obrigado, Humberto. Flávio, é de imenso coração participar desta grande festa, prazer imenso pelo convite, agradeço de coração, deixa aí um recadinho. É, eu queria agradecer você por ter aceitado o convite de vir fazer a apresentação da nossa festa, queria agradecer duas pessoas que ajudaram a gente bastante, que foi o Xinho de Mauá e o Frica da Juta. O Goiabá, é indispensável você, velho. A cada projeto que você faz, o programa Cantinho do Futsal vai estar sempre junto com vocês e com certeza ainda não conseguimos fazer aquele away no pagode que você faz aqui, mas uma hora a gente vai aparecer por aí. Ah, se Deus quiser. Vamos fazer assim, ó, agradecer a você, Xinho, esse trabalho que você faz no Futsal aí, é muito difícil de ser visto, certo? Agradecer Flávio, Humberto, Diego, todos os amigos que, de uma maneira geral, contribuíram pra essa festa aqui hoje, tanto voluntário quanto financeiramente, todo mundo, muita gente ajudou, por isso que a gente tá aqui hoje. E agradecer e convidar aí o pessoal que nos vê aqui no Cantinho, pra participar mais aqui da comunidade e de fora também. Se tiver o seu filho, filha, que a gente tá falando de bola feminino, quer participar da escolinha, procura aqui a gente aqui pra poder tá participando, tá ingressando aí na equipe, tá bom? Valeu. O programa Cantinho de Futsal está indo e com certeza que você tem aí um grande final de ano e um bom início de 2018. Obrigado. Fica, Micha. É verdade, fica, Micha.